Olá, Cassiano Bittencourt, diretamente do Ártico, frio pra caramba aqui, pra não falar um palavrão, pra não acabar bloqueando aqui o vídeo do canal. De qualquer forma, estamos aqui novamente para mais um Compondo a Tese, onde eu comento as coisas que me chamaram a atenção durante a semana. Só pra começar o que eu digo aqui, pura e simplesmente minha opinião, como disclaimer, pura e simplesmente minha opinião, nada mais é a forma que eu invisto, o que eu penso de mercado financeiro, bolsa de valores e por aí vai, então não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Primeiramente, eu acho que vale a pena comentar esse pânico instaurado na bolsa de valores, a gente claramente está vendo um derretimento desordenado em geral de tudo quanto é ativo. Não vejo qualquer justificativa pra esse tipo de movimento, então durante a semana aproveitei pra ampliar a posição em algumas operações, sem querer, de forma parcimoniosa, de forma pensada e racional, mas de qualquer forma, quando dão um desconto em um ativo que você tem interesse, não faz sentido você simplesmente ficar do lado de fora e não aproveitar aquela oportunidade. Acho que grande parte das decisões que estão sendo tomadas agora vão vir acompanhados de uma ressaca de arrependimento, eventualmente, porque a gente vê um comentário muito forte de, abre aspas aí, motivos do porquê tomar esse tipo de decisão e liquidar os ativos, mas não tem propriamente fundamentação alguma em mudanças operacionais e por aí vai. Especificamente, Mosaico, Mobley, a Ocean Pact, que eu vou comentar aqui com a notícia, a gente comentou inclusive na segunda-feira, não vejo qualquer racional pra aquilo, então acho que tudo que eu posso dizer, fico agradecido pelo desconto e continuaremos alocando capital enquanto continuarem dando desconto. A gente começa falando de coisas mais abrangentes, então a gente tem aí o caso da PSA na República Dominicana, que já incitou ali algum nível de movimento no México, o Brasil já ficou meio em alerta, pra quem não conhece, pra quem é novo aqui no Componautese, aqui embaixo na descrição do vídeo a gente tem as notícias que eu tô usando aqui, em parte, pra fazer o comentário, justamente pra quem quiser poder expandir um pouco mais o assunto. A gente viu então esses casos de peste suína africana chegando um pouco mais perto aqui do Brasil, isso aí vem acompanhado do estrago que as enchentes na China fizeram, que também tá aqui embaixo, aí é uma notícia do South China Morning Post, então é uma notícia inglês, mas falando ali do dano em livestock, em gado, suíno, frango de aproximadamente 348 milhões de dólares, então é uma redução ali considerável, se a gente considerar proteína animal, e deve justamente ambas as operações aqui, ambas as notícias devem favorecer de certa forma a operação da Minerva, que é o que a gente tem em portfólio, essa é a questão do acompanhamento. Tem mais números ali na notícia do South China Morning Post, a gente tem aí duas notícias sobre operações que não são do portfólio, uma delas da TIM, o C6 Bank querendo ali dar uma separada daquela participação que a TIM tem no banco, e isso daí, por que você tá citando isso, né, Cassandra? Porque a gente avaliou a TIM essa semana, e parte do lucro ali considerável era justamente do market to market, da marcação a mercado, daquele investimento que eles têm no C6 Bank, então acaba pra ele sendo relevante, eu acho que é algo a mais aqui pra adicionar aquela análise que a gente fez essa semana ainda. A Melius fechando a aquisição pra uma fintech aí que lida com criptomoeda chamada Alter, tá, por 25.9 milhões de reais, por que que eu tô citando isso? Porque a gente vem comentando há algum tempo, já que a Melius tá fazendo um movimento ali na direção, tá, de se aproximar da forma de operar de fintech, eu não vejo como um movimento positivo ou negativo, acho que não é muito o que eu quero no meu portfólio, mas não deixa de ser algo que vem aí pra justamente reforçar aquele movimento que a gente tinha visto paulatinamente há algum tempo, então acho que é interessante justamente pra ter esse acompanhamento e ver o quanto o que a gente falou antes faz sentido ou não e ter uma compreensão de pra onde eles estão querendo ir, tá. Indo pro portfólio, a gente tem a Bipar roubando a cena, acho que eles ficaram empolgados com a popularidade que eles ganham toda vez que eles fazem uma compra e eles estão simplesmente abacalhando. jogando dinheiro na plateia. A bacalhada falou, não de uma forma negativa, tô brincando aqui, tá, mas eles compraram aí 53,6% da biofílica, tá, de restauração florestal, compraram também 70% da Contropar e a ZTC que eu não encontrei notícia, a ZTC Ambiental, que é mais uma firma de meio ambiente, justamente ajudando ali a compor aquele portfólio que eles têm, um andamento super positivo naquele direcionamento de ampliar mais ainda aquela gama deles, tanto de abrangência na capacidade de lidar com questões diferentes, incluindo agora eles devem estar entrando em crédito de carbono, quanto questões com ampliação da rede de response ali, né, onde eles atuam com situações emergenciais e por aí vai. Então eu acho bem positivo. A gente vê isso refletido, obviamente, no preço, mesmo durante essa crise toda, a gente vê ali o preço em 50, 52, 53 reais, tá, então, claramente, médio e longo prazo bem positivo, não penso em liquidar nada ainda, porque eu vejo um espaço muito grande para crescer. De quebra, Gisele Bündchen, nova acionista da Ambipar e meio que fazendo uma propagandinha ali, não acho que é propriamente irrelevante, mas é um fator a mais para adicionar. E o resultado da log veio bem positivo, a LOGG3, junto disso veio uma expansão que a gente tinha comentado na última análise, então, alinhado com o que a gente tinha visto como planejamento da operação, se não me engano, é 1,5 milhões de ABL agora, né, de área brutolocável, de metros quadrados, então, assim, é a operação expandindo cada vez mais, crescendo e vendo que tem que reorganizar o crescimento porque não está o suficiente, porque dá para ir muito mais, porque tem espaço, então, assim, não vejo como não entender aquele investimento como positivo na LOGG3, acho que ativo, não analisei porque saiu no mesmo dia do Dr. Prev, e o Dr. Prev saiu com o resultado um pouquinho mais apertado, então, eu preferi dar preferência do Dr. Prev porque a LOGG3 é um no-brainer, é aquele resultado que você olha e vê claramente positivo. As análises que estão no canal mostram o quê? Uma continuidade de paulatinamente, paulatinamente é ótimo, mas de consistentemente acertar sempre num bom resultado, a evolução consistente, vínculo com um setor de mercado que não deve sofrer, independente do que aconteça, então, super positivo, acho que é um ativo para ter na carteira. A gente passa na energia que iniciou a operação no complexo Eulico Chafariz, mais uma operação que deve contribuir para crescimento de EBITDA, lucro e por aí vai, é uma operação que está claramente muito descontada e tem um médio e longo prazo bem positivo, a análise do segundo trimestre de 2021 já está no canal, então, estou super tranquilo com a operação, é mais um ponto aí que vai ajudar. A Ômega Energia, a Ômega Geração, agora a Ômega Energia, fechando a aquisição de 50% do complexo Eulico, de um complexo Eulico da Bahia, se não me engano, com a Eletricité de France, a EDF, de qualquer forma, mais um ponto positivo, num crescimento vertiginoso que a Ômega vem fazendo, desde quando eu peguei ela, se não me engano, em 2018, então, assim, claramente uma operação aí de médio e longo prazo bem positiva, que deve continuar ainda com esse crescimento bem agressivo e rendendo para a gente aí coisas bem positivas. Para fechar, e para fechar numa nota, sinto muito meio mais sombria e pesada, a OceanPact chegando no acordo, isso daí bem no comecinho da semana, cheguei a comentar a fundo na live, a OceanPact chegando a um acordo aí de 2,7 milhões por mês com trabalhadores, e isso daí, pelas contas, dá um aumento de 5,4% das despesas da operação, não vejo como algo que justifique esse pânico todo, mas se a gente olhar para o mercado de uma forma mais ampla, a gente vai ver que esse pânico todo não foi propriamente vinculado só a Mosaico, o Mob e a OceanPact, a galera está simplesmente histérica e completamente, aquela coisa que eu comento, a estabilidade emocional do mercado é de um rato pegando fogo, banhado em gasolina, e a gente viu um demonstrativo claríssimo essa semana disso, eu não estou preocupado, acho que a operação continua muito alinhada, e a quem, todas as vezes que acontece esse tipo de coisa, de o mercado derreter, a gente tem dificuldade, eu sempre aconselho a galera que tiver dúvida sobre uma operação ou outra, revisitar a análise do ativo, e ver se aquilo ali faz sentido, porque geralmente aquilo ali dá uma limpada nesse chiado que fica no mercado falando, vai derreter, o preço está X, o preço está Y, o preço está X, o preço está Y, é reflexo da visão que o mercado tem do ativo, não é propriamente reflexo da operação estar pior ou melhor, isso daqui é um fator negativo, esse acordo com certeza é, é um fator pontual e negativo, mas assim, de ser um fator pontual e negativo, e ser o apocalipse da operação, acho que tem uma diferença considerável entre uma coisa e outra, e vale a gente, que é adultinho, discernir esse tipo de diferença. Então, por hoje, eu fico por aqui, a gente deve ter acabado de passar a live sobre a Oi com o GL, espero que eu tenha ido bem, então, a gente fica por aqui, vale lembrar, estou sempre no Instagram, para quem precisar, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, aliás, hoje, sexta-feira, estou falando de sexta-feira, 7, 10 da noite, foi bem corrido, gosto sempre de estar ali presente, ajudar vocês em tudo que eu puder, e vale lembrar, quem aprende a pensar boa, se opera com o primeiro detalhe, e a gente se vê amanhã, no Movimentos da Semana, às 7 da noite, um grande abraço a todo mundo, e vamos embora, para cima!